Música Venha pro morro chamar, deixa a cidade minha formosa morena Venha pro morro, venha batulha, você não sabe quanta cadência e o sal é bom Venha morena, venha pro morro chamar A vida aqui no morro é uma beleza, eu vivo só cantando, desconheço a tristeza Eu sei que a nostalgia, o meu coração invade, se um dia por cativo eu for morar na cidade Deixa a cidade minha formosa morena, venha pro morro, venha batulha, você não sabe quanta cadência e o sal é bom Venha morena, venha pro morro chamar Deixa a cidade minha formosa morena, venha pro morro, venha batulha, você não sabe quanta cadência e o sal é bom Venha morena, venha pro morro chamar A vida aqui no morro é uma beleza, eu vivo só cantando, desconheço a tristeza Eu sei que a nostalgia, o meu coração invade, se um dia por cativo eu for morar na cidade Música Muita cidade minha formosa morena, venha pro morro, venha batulha, você não sabe quanta cadência e o sal é bom Venha morena, venha pro morro, venha batulha, você não sabe quanta cadência e o sal é bom Música